Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokken Tournament aqui para a Nintendo Wii U. No episódio passado finalmente conseguimos qualificar-nos entre os 8 primeiros na Liga Croma, vamos aqui ver. Ok, Liga Croma, estamos ali, estamos em oitavo na classificação e desbloqueámos aqui a fase de playoff, que é o torneio. Ok, vamos agora, sem mais demoras, começar, siga, vamos embora. Vamos ver se temos short aqui na parte do torneio, vamos ver se não somos eliminados. Olha, notícias. E está, e vamos já, ora, vamos já lutar aqui contra quem está em terceiro lugar. Logo para tirar ali o último lugar do pódio. Strength is power and we're super strong. Think you can take us? Vamos ver, vamos ver. Neste momento tudo é possível. Eu espero que sim, não é? Que é para não ficarmos já arrumados já aqui na primeira batalha. Agora lá, pica, não me deixe de ficar mal, pá, não me deixe de ficar mal. Vai. 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 Vale. Pico, Pico, Pico! Toma! Como é que fizemos aqui um porfec? Nesta fase já do campeonato. Nesta fase já do campeonato. Isso foi um bom e limpo. Quer ir para a próxima batalha? Ronda 2! Pico, dê-la um golpe! Ainda me tocou ali caraça! Bora, bora, bora! Não acertámos no gajo? Como é que isto aconteceu? Não preferia esta! Verde! Dez! As batalhas são divertidas, até mesmo só assistindo. Acho que eventualmente se derrubar um pão em Charging Aimless. Desculpas, desculpas. Semifinais. Agora vamos lutar contra quem estava em 7º e ganharam o 1º lugar. Atenção, atenção. O 7º lugar eliminou o 1º lugar. Vamos lá ver se a gente, não vamos aqui, agora somos nós a esbarrar-nos contra a parede. Como disse ali o nosso adversário da batalha passada. Ok então, hora da batalha. Vá mostrar-lhes o que você está feito. 1º lugar. Ok então, daremos um golpe. 2º lugar. 2º lugar... 3, 2, 1, 2, 1... 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Sabe o que agora está? Desculpa. Semumble. Pegue-o e você é golden! Pegue-o! O tempo está realmente indo para o caminho. Pegue-o! Pegue-o! A próxima ronda é onde é que funciona. Isso foi um bom e limpo. Quer ir para a próxima batalha com você? Ronda 2! Beleza! Vai direito a mim e o gás! Vai destemido! Está raivoso! Aguenta aí, Pika! Agora fazemos isto! Fazemos isto! Você está em primeiro modo! Não vamos acertar no gás! Que foco! Caraças! O gás pintou-nos ali! O gás pintou-nos treffen! Vai! Pós... Vai! Eu recebo-a! Seblo que agradeço! Puede-a! Caralho! Seu oponente trouxe-lhe um pouco de suporte. Seu caixa de suporte está feita. Mal perdido este combate. Aqui está a final round. A próxima round decidirá o combate. Final round. Alright, então. Let's give it a shot. Certo, trouble. Bona! Bom, vamos lá! Olha só. Bora, acerta no gajo, yes! Ah o gajo que defendeu Toma Pô o gajo é que defendeu ali o primário Mas pronto Está passado Toma Level up 70 Estamos aqui 20 Feasts of Iron Punhos de Biasso Asso não Punhos de Ferro Agora estava aqui Asso é still Come on Give me all you've got No holding back Ok bora Vamos partir Para cima deste gajo Com tudo o que temos Era muito mal Perdermos agora aqui na final Não era Tanto trabalho Tanta dedicação Para chegarmos aqui Onde chegamos Onde chegámos E agora A um combate Da glória Vamos ver Vamos ver Bora lá Do your thing And you'll be fine Your synergy gauge is still only half full Ah Bora Acerta mas é nessa Isso Toma Começámos bem Começámos bem Já a ganhar o primeiro combate Já estamos em vantagem Tipo Meu way Assim Line Pequeno Sim No Você não quer uma mensagem ou uma coisa, você está empolgada! Agora é a sua chance! Eu não acho que você pode... O seu chance vai vir, mantenha tranquilo e pregunte-se! A hora está de volta! A sua espécie é feita! Toma! Parece que... Conseguimos! Certo? E lá! E lá está! 5 estrelas! Nada melhor do que acabar o último combate com uma plantação de 5 estrelas! Achievement unlocked! Nice! Nice! E agora? All I had still wasn't enough! You are pretty tough! Claro que somos muito valentes, muito duros! Chroma League victory! Nice! You won! Being the very best true feels good, huh? Pois feels! Feels good, claro! Feels good! Toma! Mais 4 mil paus! 4 milhões! Mais equipas de suporte aqui desbloqueadas! Ok! Olha! Mais um outfitzinho aqui do Halloween! E agora? Uau! You did it! You really are the very best of the Chroma League! Mas há dúvidas! All that's left now is to take down the current champion and take the title of Ferum League champion for yourself! This is all getting to be a bit too much for me! Ok! Ok! Então e vamos lá! Derrotar o champion! Tentar, pelo menos! So, you two are here to challenge me! Yeah! I've been league champion for quite a while now! O gajo é grande, eh? O gajo é grande, eh? But I don't think I've ever faced a challenger with eyes quite so determined as yours! Ah! Já estás com medo! I'll do my best! Alright! Let's have some fun! Champion Battle! Vamos lá ver... Pica, 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 bora lá, o último combate, a última fightzinha e depois vais de férias. Depois eu deixo-te ir de férias. Pica, pica... Pica, 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 pica! Você tem mais HP, mas não vai se preocupar. Está começando a conseguir a gage é feita. Ok, vamos chamar por apoio. Pica, 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 pica! Pica, pica... Pica, pica, pica! Pica, pica! Um perfecto! Agarrou-me! Pronto, já fui! Agora fez o meu Lumporfecto! Que nervoso! Só uma vez a cada um, agora é a minha vez! Tem o poder no campo! Ai, tá foda, meu! Bora, acerta o meu! Isso! Toma! 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 Bem! Estive ali por um triste de perdermos isto! Feliz! Ficou bem! Boa trabalho! As suas batalhas são divertidas! Mesmo apenas assistindo! Pique onde você quer assinar seu ponto de habilidade! Você ganhou um novo item! Ok, agora foi o Cabelo Zubo! Desbloqueámos o Cabelo Zubo! Achievement unlocked! Champion of Cash! Você ganhou um novo título! Você ganhou um novo título! Ha ha! Você ganhou-me! Nunca esperava de perder! Ah pois, foste que a confiança é... Demasiado alta! Obrigadinho! Obrigadinho! A sua sinergia com o seu parceiro me impressionou profundamente! Eu acho que isto significa muito tempo! Eu ainda tenho um caminho para ir! Você me deu algo para acertar! Eu espero para o dia quando o Will batalha novamente! Vai treinando! Um campeão precisa mais do que uma força física! A força do Will também é vital! Não se esqueça disso! Felicidades! Você agora é o novo campeão da Liga da Liga! É verdade! É verdade! É verdade! O que é que se segue agora? Eu nunca imaginava que você vinha tão longe! Quem pensava? Talvez foi o resultado de toda a minha ajuda! Eu gostaria de levar um pouco de tempo para conversar, mas parece que você tem muito a fazer! Felicidades! Você e seu Pokémon foram muito legal lá! Eu te vejo mais tarde! E agora? O que é que se segue agora? E pronto! Parece que não se segue mais nada! Pessoal! Chegamos ao fim deste fantástico jogo Pokken Tournament! Exclusivo Nintendo Wii U! E pronto! Parece que não há aqui mais nada para fazer! Chegamos ao fim aqui! da nossa campanha! Terminámos tudo em primeiro! Ganhámos o último combate! Que era o combate para determinar quem seria o campeão! Nós derrotámos! O que era o atual campeão até então! E pronto pessoal! Eu não sei se isto vai demorar muito tempo ou não! Eu vou deixar aqui os créditos! Quero desde já agradecer a todo o pessoal que esteve aí! Desse lado! A apoiar esta série! E a acompanhá-la desde o princípio! E um obrigado! Um obrigado muito especial a todos vocês! E espero que me continuem a apoiar! Nesta série não porque já terminou! Mas nas outras que aí vêm! E nas outras que ainda estão no canal! Que ainda temos! Ainda temos no canal! Star Fox Zero! Ainda temos no canal também! O GTA V! E ainda temos! O Rise of the Tomb Raider! E à noite às 8! Temos o Pro Evolution Soccer 2016! A terceira temporada do Rumo ao Estrelato! Espero que apoiem todas essas séries! E eu vou trazer mais! Eu vou trazendo mais! Agora não sei qual jogo irei trazer mais! Mas... Hei de trazer! Hei de trazer mais jogos! Certamente! E quando o fizer! Vocês serão notificados em relação a isso! Ok pessoal! Mais uma vez! Obrigado a todos vocês que estiveram desse lado! Espero que tenham gostado deste episódio! Espero que tenham gostado deste jogo! Espero que gostem do canal! Da minha prestação! E se houver alguma coisa que não gostem! Ou que não tenham gostado! Ou que acham que eu possa melhorar! Usem aí os comentários! Deem-me dicas! Que eu faço! Eu tudo tento fazer para melhorar o canal! E para que vocês se sintam bem! E se sintam entretidos aí desse lado! Ok pessoal! Essa é a minha intenção! Claro que isto ninguém nasce ensinado! Eu não comecei o canal há muito tempo! Comecei o canal! Para aí! No princípio deste ano! Já não me lembro! Já não me lembro bem! Já não me lembro bem! Qual foi! Acho que foi em Abril! Se não me engano! Abril ou Maio! Para aí! Foi para aí! Por isso! O canal ainda nem um ano tem! E já conta aqui com algumas séries terminadas! Não é? E pronto pessoal! É isso! Não vou estar aqui a empatar mais! Espero que tenham gostado deste episódio! E de tudo o que eu tenho feito até agora! estará aqui no canal! E vemo-nos! Num próximo jogo! E nas séries que ainda estão ativas no canal! Ok pessoal! Até a próxima! E fui! Tchau! 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 Tchau!